Ora, senhoras e senhores, sexo com ela. Lara Milen do Povo, a baianinha, pode rodar, vamos lá. Seja a ideia de média, existe muitos tabus sobre sexo. Mulher com mulher, homem com homem, ninguém sabe segurar no bigolinho. Continuamos aqui em São Paulo tirando todas as dúvidas de sexo. Quem será que tem mais libido, homem ou mulher? A partir de agora, no Pânico na Band. Eu tenho um filho, eu estava em casa lá e ele me viu transando. O que eu faço? Meu Deus! Gente, agora eu não sei, você inventou desculpa para o seu filho, fala que estava, sei lá, brincando, conversando. E da próxima não vacila. Baianinha, quero saber qual a posição que você mais gosta. A posição que eu mais gosto é, ó... Que posição é essa? De quatro. Ô, louco! Ô, Michel Teló! Só o pão pra mim aí. Fala, ô! Eu sou casado. Eu não tenho problema não, é que a gente não tem preconceito com casado, viúvo. Mas é com homem. Com homem! Baianinha, eu tô com uma dúvida. Vai, Boianinha! Gente, por favor, viado não. Pra você que vem da Bahia, você tá acostumado com homens baianos? Respeito é tudo, ok? Quanto tempo o homem lá da Bahia pra você precisa aguentar pra não ser considerado ejaculação precoce? Eu acho que o homem tem que aguentar pelo menos uma hora seguida. Você aguenta? Com certeza. Mentira! Mentira, boneca! Mentira! Na verdade, a dúvida não é minha, é do amigo, só que ele ficou com vergonha. Ah, do amigo. Essa conversinha aqui, a dúvida do amigo, não existe. Ele quer saber qual a idade ideal pra brochar. Tenta e quantos anos? Trinta e dois. Ó, trinta e dois já tá rolando, viu? Quando a gente vai transar com a mulher, a gente goza uma, duas, três, quatro, cinco vezes. É perigoso atrofiar o c***? O seu atrofiou? Ainda não. Ainda não, mas tá quase, né, velho? É falta de educação gozar antes que minha mulher? Claro, meu filho. Que egoísmo é esse? Você vai transar com sua mulher, vai deixar a bichinha sem nada. Ele faz isso com você? Faz, eu vou não ficar lá esperando a boa vontade. Meu Deus! Meu Deus! É tranquilo! Meu marido nunca me fez gozar transando. Mentira! É mentira! Fala sério! Realidade. Vem comigo! A dica é você arrumar outro, se ele não serve nem pra isso. Quem quer, gente? Quem quer? A pontinha da alegria. Agora desfila pra gente, vai lá. Eita! Você gosta de sexo oral ou anal? Hã? Quero saber se você gosta de sexo anal ou oral? Não ouvi. Eu queria saber se você gosta de sexo anal ou oral? Não entendi. Horal é de hora e hora. Anal é de aniano. Sai daí, seu porra! Olha ele! Porra! É filha do SUS! Aí, caralho! Vim aqui lamber meu dedão. Hã! Mordendo? Ai! Eu tô mordendo! Ai! Ai! Eu quero perguntar pra você. Pergunte, vovô. Meu marido fica vendo as novinhas na internet, o que eu faço? Meu conselho pra você é ir ver junto com ele. O que você acha de ver as novinhas? As novinhas tão sensacional. Chega, chega, já tá vendo? Até semana que vem, meu povo. Qualquer dúvida, estaremos aí. Sexo é saúde, sexo é vida, sexo é dúdo, gente. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Tem dúvida sobre sexo? Esclareça com a Laura Miller do Povo.